O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência. O que é o sangue? É a razão da existência. O que é o sangue? É a razão da existência. O que é o sangue? É a razão da existência. 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 A razão da existência.